Você pode me apoiar com o código Cacabalamari na loja de itens Só digitar e prontinho E se você quiser itens mais baratos Usando o código CABM na loja Louga Você ganha um desconto show de bola E poderá sair ostentando com seu carrinho Dessas duas formas você estará ajudando demais o canal Muito obrigado, é nóis Bom galera, Cacabalamari aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo com o canal de Rockshake Galera, nesse vídeo aqui a gente vai jogar Com o novo Jackal O novo carro que lançou aqui no Rockshake Na loja de itens Inclusive, se você vir aqui, vai estar aqui já Ele tá custando 500 créditos Versão aqui, banho de siena E, bom, se você for comprar, não esqueça de usar o código CACABALAMAR Que isso ajuda demais o canal, gente A gente vai aqui testar o carrinho Cara, esse daqui é basicamente um SUV No Rockshake, mano Eu gostei bastante do design Se chama Jackal E é interessante porque, tipo, fizeram basicamente uma trindade, né A gente tem aqui, ó, o Jackal, né Que é uma espécie em si de animal É tipo uma raposa, um lobo Temos o Dingo Que, se eu não me engano, ele é uma raposa em si também E também o Fennec, tipo, que é um nome, né Fennec é o nome de uma espécie também Eu não sei ao certo agora qual que é raposa, qual que é lobo Mas os três, tipo, são nomes de animais em si E, bom, é engraçado isso Porque também os três tem um estilo muito parecido, né Como vocês podem ver Mas, bom, gente Esse carro aqui, ele tem Hitbox Doctane E ele já vem com alguns decalquezinhos, né Como, por exemplo, esse daqui, ó, de fogo Olha só como que fica nesse carro Bonitinho Temos esse daqui de listra Bacana também Outro de listra Que esse daqui é o que eu acho que ficou mais bonitinho, né E temos também esse decalque de asa Esses são os decalques, né Pra esse carro Tem alguns decalques que também vai aparecendo aí na loja de itens, né Que são decalques raros ou muito raros Como é o caso desse daqui, ó Tipo, na versão do caçador Que ele tem calque que tem para vários outros carros Que ele deixa, assim, bonitão, mano Curto bastante E você também pode aqui, ó Equipar à vontade Black Market, né Já que ele é um carro Já que ele não é carro licenciado nem nada, né Então é isso Aí você também pode vir aqui, ó Mudar a cor primária Olha só Mudar a cor secundária também É... A cor aqui do time laranja Tipo de pintura E tal Esse carro aqui tá na cor baniciena Mas pode conseguir na cor branca Na cor vermelho E tudo... Até mesmo sem ser pintado, né Só que aparentemente ele é só de loja E não é de séries, né De itens, aparentemente, né Pelo que tudo indica É... E, bom Passando aqui, ó Para as rodinhas também Você pode equipar aqui à vontade É... Buchezinho aqui, ó Para trás Só sai por um buraco Não tem nenhuma animação Quando atinge velocidade máxima É... Chapeuzinho você também pode equipar aqui Anteninha também Só que a antena é do outro lado Como vocês podem ver Rastro E temos som de motor dele Bem legal, né O som de motor desse carrinho aí Mas, bom Bora jogar uma arranquadinha com esse carro E é isso, né Bora lá Bora lá, gente Eu já joguei aqui algumas partidinhas com esse carro aqui Cara, minhas primeiras impressões Eu gostei muito Tipo... Eu achei muito bonito, primeiramente É... Porque, cara Eu já gosto de SUV, né Acho um tipo de... Modelo de carro bonito E aí, cara Esse daqui ainda é a hitbox do Octane, cara Nossa Achei... Achei sensacional esse carro aqui Não sei, mano Quem sabe esse carro aqui Pega a meta, hein Vamos ver, né Mas eu curti Lembra um pouquinho mesmo O Fenec, né Mas gostei do carrinho Eu só queria ele Sem ser pintado de banho de cieno, né Consegui fazer aqui a save Mas vai sobrar pro cara ainda O ultimate Ai, cai em cima do... Do outro ali Vamos aqui o boost deles Mas é um carro bem interessante É aquilo Ele tá por 500 créditos, né É, o preço de carro mesmo Quando eles lançam Sem ser licenciado, né Aqui no jogo O Fenec também foi 500 créditos Esse daqui é o mesmo esquema, né Carrinho importado Eu não sei se ele vai ser de algumas séries em si É porque não foi anunciado nenhuma série Esse até o momento, né Mas parece que ele é só de loja mesmo Sendo assim, tipo Não vai dar pra usar aí na trade nem nada Aí só pagando os 500 créditos mesmo Opa Tentar virar aqui Ah, vai sobrar pro cara Boa Ativamente ele não deixou o cara disparar Ainda bem, meu O cara ficou ainda com um espacinho Opa Só fazer agora Vamos 1x0 Bora lá Acho que tipo A partezinha de trás do carro Pode ser um pouquinho estranha Pelo menos na partezinha ali do bush, né Tirando isso O carro é bem bonito A parte da frente ainda Com esse detalhezinho Em cima do carro Nossa É bonitoso Poderia também mudar, né Como é pintado Nossa, agora o predict foi muito cagado Giro pra vocês, gente Beleza Cortamos Ai, dá travessão Poxa vida Nossa, o passo foi certinho Errou Será que agora eu tô zerado Olha o cara tentando explodir Tentei dar uma seguradinha ali Mas não deu Nossa, passou Tomamos Ai, não tinha como tirar aquilo Aliás, isso até dava, né Mas não tava fácil, não Eu tava de costa ainda Com quase nada de bush Ali foi de quebrar um pouco Tem um fenequzinho ali deles Toda hora eu tentei explodir Que eu tô só vendo, mano Aí, ó De novo ele tentou, mano Toda hora Nossa, chutei tortaço Dá pra eu ter feito esse gol? Dava Muito Bom, agora eu fiz um passezão, hein Ah, o cara atirou Meu time aí tá zerado Ai, desculpa Nossa, golaço agora, hein O cara conseguiu de pegar o ângulo certinho Não consegui chegar nessa bola Foi bom, foi bom Beleza O cara levantou Nossa, sobe, cuda Olha Pensei que não ia entrar isso, mano É, esse carro aqui O bichinho é bom, gente Sério mesmo Eu tô curtindo jogar com esse carro Nossa A única coisa que eu reclamo mesmo É que isso aqui é uma versão mais ensina do carro Mas tirando isso, cara As minhas primeiras impressões do carro Foi muito boas Eu ia pegar o boost Mas aí eu fiquei com medo Do gol ficar aberto Por isso que eu voltei Mandou um flickzão bom, hein Nossa, caí todo torto agora Sem querer O cara vai chegar primeiro? Talvez Não, ele errou Será que eu consigo pegar aqui? Ai, meu time aí tava chegando, velho Que pena Eu acho que ia ser Teria sido melhor Se eu tivesse deixado pra ele Inclusive eu perdi a dividida Chega rasgando mesmo Pra o cara não pegar Opa É que eu fiquei sem ângulo Eu tô sem boost Ainda a bola tava quicando alto Agora o cara conseguiu me explodir A bola sobrou no meio, hein Boa, teammate Mais uma Bate na parede Volta Isso O teammate fez Golaço Boa Nossa, eu torci muito pra esse boss É que não dava pra eu pegar ali Porque eu tava pra primeira trave Ele já tava melhor posicionado, né O cara ganhou Ganhou e eu errei E o cara também não conseguiu pegar Tirei daqui Boa Boa Nossa, consegui bloquear E agora acho que eles ainda conseguem um ataquezinho Dependendo Ou não Bola caiu no chão GG Exaço É isso, mano Os caras jogaram bem O teammate também jogou muito, hein Que partida, galera Ó, bom linozinho aqui do Rocktick pra celular E é isso, gente Quero saber a opinião de vocês aí em relação a esse novo carro Muito obrigado a todos, galera Valeu, falei, fui É nóis Obrigado, gente